Olá, boa noite. O resgate social através do esporte começou a funcionar em Porto Alegre a escolinha de um dos mais importantes clubes do futebol europeu. No Panorama nós vamos falar sobre as iniciativas que dão uma nova perspectiva de vida a crianças e jovens de baixa renda. Veja também a polêmica em torno das cotas raciais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E começa em Não Me Toque a Expo Direto, uma das mais importantes feiras do agronegócio brasileiro. E os gols da vitória do Grêmio sobre o juventude pelo gauchão. Polêmica em torno dos critérios para acesso a URGS através do sistema de cotas raciais. O movimento negro e estudantes protestam contra a medida que permite a instituição levar em conta o perfil étnico dos avós dos candidatos. Mariana é membro da comissão formada para avaliar se os vestibulandos podem entrar pelo sistema de cotas para negros e pardos. A comissão trabalhou por nove meses na formulação dos critérios de admissão. Mas uma portaria publicada pelo Conselho Universitário provocou a revolta em parte dos 17 integrantes. Pelo menos dez integrantes já anunciaram a saída da comissão. Eles discordam dos critérios que foram estabelecidos pela comissão que vai receber os recursos dos candidatos que não conseguiram entrar na universidade pela lei de cotas. Essa segunda comissão não é formada por estudantes e vai receber apenas documentos como fotos e certidões dos pais e até dos avós dos candidatos. A estudante da URGS cita um parecer do Supremo Tribunal Federal que afirma que apenas o parentesco direto, ou seja, pai ou mãe, pode ser usado para as cotas. Já foi superado isso em nível nacional e outras universidades já estão caminhando para critérios fenotípicos. E aí para tu provar um critério fenotípico tu pode verificar os pais para saber se realmente aquele cabelo, aquele nariz, aquela boca descende de uma pessoa negra. É por isso que vai até pais. Mas o paro deslocado de qualquer sentido negro ou que venha até um avô é porque provavelmente a pessoa não tem um pai ou uma mãe negra. O reitor da universidade diz que está aberto ao diálogo, mas defendeu o uso do parentesco até os avós. Com esta complementariedade ou complementação de evidências pode-se eventualmente definir a questão do pardo. Porque aí é que está o grande problema que eu entendo que seja o problema de caracterização. Os pardos, principalmente os pardos que não cumprem uma fenotipia visual tão evidente ou óbvia e que precisam então fazer uma complementação para que possam ser assim considerados ou não. Este especialista em direito público faz parte de um fórum que reúne 19 comissões de cotas de todo o país. Para ele, a decisão da URGS é um retrocesso que pode descaracterizar a política de cotas. Racismo epistemológico, primeiro, por que é traição? Primeiro porque é totalmente diferente do que a gente acordou, né? É irresponsabilidade porque o que a URGS está causando é acabar com as cotas raciais, né? Porque na prática acaba com as cotas raciais, porque todo mundo tem um avô, uma avó, ou se não todo mundo, 90% por causa da miscelenação brasileira. Então é óbvio que essa é uma manobra para acabar com as cotas raciais. Nós nunca esperávamos que a URGS teria uma atitude tão retrógrada e tão racista, explicitamente racista como essa. Nós temos pessoas, temos profissionais nossos, temos colegas, servidores, representações das universidades que estão trabalhando com essa questão. E essas pessoas têm um entendimento que os fazem especialistas ou capazes de fazer esse discernimento. Então não é pura e simplesmente uma opinião. Ele está baseado, evidentemente, no análise da documentação e numa justificativa que faça com que isso possa ser considerado ou não como pardo. No ano passado, a URGS investigou 400 alunos suspeitos de fraude no sistema de cotas. 239 tiveram a autodeclaração indeferida, mas seguem assistindo às aulas, porque o processo está suspenso ou por terem obtido decisões judiciais favoráveis. Aberta hoje em Não Me Toque, na região noroeste, uma das mais importantes feiras do agronegócio gaúcho. A Expo Direto 2018 tem previsão de mais de 250 mil visitantes até sexta-feira. O tradicional evento inicia com números positivos. Mais de 500 expositores e a presença de representantes de 70 países. Vendas de máquinas agrícolas, debates sobre a tecnologia e o futuro no campo e a Feira da Agricultura Familiar são os destaques desta edição. Durante a abertura, o governador José Ivo Sartori falou sobre a importância da agricultura para enfrentar a crise nas finanças do Estado. Este é o governo grande que dá certo. Exemplo para todas as áreas. Exemplo de inovação, de cooperação, de competência e, acima de tudo, de integração. No ano passado, o volume de negócios ultrapassou os 2 bilhões de reais. A meta é bater esta marca nos 5 dias de feira em 2018. Uma mega operação da Polícia Federal e do Ministério da Agricultura foi deflagrada nesta segunda-feira contra fraudes em exames laboratoriais da bactéria Salmonella. Um dos alvos foi a empresa BRF, gigante do setor de carnes e processados. A operação Trapassa é um desdobramento da operação carne fraca realizada no ano passado. Foram cumpridas 91 ordens judiciais em 5 estados, incluindo aqui no Rio Grande do Sul. 9 pessoas ligadas à empresa foram presas, entre elas o ex-presidente Pedro de Andrade Faria. Aqui no estado, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão e outro de condução coercitiva em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. No município funciona uma unidade da BRF, a identidade do conduzido que prestou o depoimento na Delegacia de Polícia de Santa Cruz não foi revelada. Confira agora outras notícias do dia. As obras de revitalização do Cais Mauá no centro histórico da capital começaram hoje com o cercamento do local. Até o final da semana, o espaço entre o Muro da Mauá e os armazéns deve estar dividido em dois. O mais próximo do Lago Guaíba servirá para a circulação de máquinas, equipamentos, caminhões e operários. Com 140 milhões de reais já garantidos, o projeto prevê a restauração de 11 armazéns que serão voltados para eventos, cultura, gastronomia e comércio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Porto Alegre recebeu 11 novas ambulâncias para qualificar o atendimento. Além da renovação da frota, foram entregues 16 desfibriladores e um autopulse, equipamento utilizado para massagem cardíaca. Criado em 1995, o SAMU da capital foi o primeiro serviço do gênero no país. A escola de samba Ilha do Mar Duque foi a campeã do carnaval fora de época de Uruguaiana na fronteira oeste do estado. É o oitavo troféu da agremiação que apostou num desfile marcado pela crítica política e social. A disputa pelo título foi apertada. No segundo lugar ficou a cova da onça, um décimo atrás da vencedora. De sábado para domingo, último dia de folia na Avenida Presidente Vargas, mais de 15 mil pessoas assistiram ao desfile das seis escolas do grupo especial. E ainda hoje, saiba como funciona a Academia de Futebol do Paris Saint-Germain em Porto Alegre. E depois do intervalo, os gols da vitória do Grêmio sobre o Juventude pelo Gauchão. É daqui a pouco. E agora a gente vai falar de esporte aqui no Panorama, porque já está aqui conosco a Cristiane Matos para comentar sobre a rodada deste final de semana do Gauchão, que teve a primeira vitória do Grêmio fora de casa na temporada, né Cris? Tudo bom? Isso mesmo. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos queridos telespectadores. Pois é, o Grêmio bateu várias vezes na trave, jogando fora de casa. Saiu na frente contra o São Luís, lá na primeira rodada do Gauchão, lá em Ijuí. Também contra o Independiente, em Avejaneda, e contra o Defensor, lá em Montevidéu. Mas em todas, acabou cedendo o empate logo depois. Só que neste final de semana foi diferente. A equipe abriu o placar contra o Juventude em Caxias do Sul e segurou a vantagem, conquistando aí a primeira vitória fora de casa na temporada. E com direito, a gol de Jael e de Madson. Vamos ver como foram os gols? Olho na tela. Predo Jacone aconteceu no início do segundo tempo e foi do Grêmio. Jael marcou 1 a 0 para o Tricolor. Aos 25 minutos da segunda etapa, Madson fez 2 a 0 e definiu o placar. Juventude 0, Grêmio 2. Com a vitória, o Grêmio entrou na zona de classificação para a próxima fase. Pois é, essa vitória aí que coloca o Grêmio, então, na zona de classificação, no chamado G8 aí do Gauchão. Pela primeira vez, o Grêmio entra no G8 de classificação, mas segue com os olhos bem abertos, porque o Avenida, que está em sétimo lugar, também está ali pertinho. Então, qualquer pequeno tropeço pode colocar o Tricolor aí, complicar o Tricolor na próxima fase. Pois é, Cris, mas não teve só Grêmio, né? Além do Grêmio, no final de semana tiveram outros jogos, né? Isso mesmo, Lilia. O Inter não jogou nesse sábado nem no domingo, porque a partida do Colorado, nessa rodada, ela foi contra o São José naquela vitória de 4 a 0, logo depois do Carnaval. Mas no interior, teve bola rolando. Vamos ver como está a tabela, então? Como é que ficou a tabela do Gauchão? A rodada teve início na sexta-feira, com uma vitória de goleada do São Luís, lá em Juiz, sobre o Cruzeirinho. 4 a 1. Logo depois, um grande jogo. Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas, o Anilado jogou a vida e venceu o Chavante por 2 a 1 e finalmente saiu aí da zona do rebaixamento. Já no sábado, caiu o último invicto do Gauchão. Em Santa Cruz do Sul, o Caxias perdeu para o Avenida por 1 a 0 e, com isso, também perdeu a liderança para o Internacional. Fechando o final de semana, além do jogo do Grêmio, tivemos também São Paulo e Veranópolis, que terminou sem gols. Vamos olhar agora como está a classificação? Com as derrotas do Caxias e do Chavante, o Inter é o novo líder da competição, com 17 pontos ganhos. Mesmo a pontuação dos pelotenses, que ficam atrás pelo saldo de gols. O Caxias vem em terceiro, com 16. A zona de classificação ainda tem São José, São Luís, Veranópolis, Avenida e o Grêmio nesta ordem. E na zona de rebaixamento está o Cruzeiro, aqui de Porto Alegre, com 8 pontos e o São Paulo, com 6. O time de Rio Grande, inclusive, pode cair nesta quarta-feira, caso perca para o Grêmio na Arena. E, Lilian, neste final de semana, também começou outro torneio da Federação Gaúcha de Futebol, que é a Divisão de Acesso, também conhecida como a Segundona do Gauchão. 16 equipes vão disputar o torneio e definir quem vai ocupar as duas vagas de acesso à elite do estadual. Os times estão divididos em dois grupos de oito e a primeira fase, com 14 rodadas, vai até meados do mês de maio. Muitos times tradicionais do interior estão na Divisão de Acesso, como o Lajadense, o Pelotas, o Ipiranga de Erechim e o Esportivo, que jogaram neste final de semana. A rodada completa e a classificação do torneio a gente informa amanhã para vocês. Saindo agora do futebol, vamos para outra notícia importante, porque terminou o 17º Circuito Verão Sesc de Esportes, a final estadual do evento esportivo. Ela movimentou cerca de 28 mil pessoas neste final de semana em Torres. Foram 2 mil atletas representantes de quase 100 cidades participantes dos jogos que ocorreram simultaneamente em uma arena montada na Praia Grande na noite de sábado. O evento, promovido pelo sistema Fê Comércio Sesc, em parceria com a Prefeitura de Torres, teve as finais das modalidades de basquete de areia, beat soccer, handball de areia, vôleibol de duplas, futebol e beat câmbio. E a edição de número 35 do Campeonato Internacional Juvenil de Tênis de Porto Alegre teve a presença de cerca de mil atletas de 59 países. O torneio já faz parte do calendário esportivo da capital gaúcha, é considerado um dos nove maiores eventos do mundo na categoria 18 anos. Nas categorias 16 e 14 anos, os jogos valeram para o ranking sul-americano e nos 12 anos para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis. Estas três categorias tiveram as partidas disputadas na Sojipa. Já o Tênis Kids e os jogos para tenistas com 18 anos aconteceram na Associação Leopoldina Juvenil. E por hoje era isso, Lilian. Essas foram as principais informações do esporte, mas a gente volta amanhã, então, com mais esporte aqui no Panorama. Está certo, Cristiane Matos, muito obrigada. A gente sempre trazendo as informações do esporte aqui no Panorama. E depois do intervalo, conheça iniciativas que utilizam o esporte como ferramenta de resgate social de jovens de baixa renda. A gente mostra em instantes. A semana começou com pancadas de chuva e muito calor em todo o estado. Mas será que isso vai permanecer ao longo da semana? Vamos ver, então, aqui comigo como é que vai ficar o tempo nessa terça-feira, olhando aqui no mapa. A previsão é de uma terça-feira de sol entre muitas nuvens na maior parte do estado. Pode ocorrer chuva a qualquer hora na região leste e as temperaturas ficam mais amenas, como a gente confere aí no mapa. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 28 graus. Em Passo Fundo, o dia começa com temperaturas mais baixas, 17 graus. Já à tarde, os termômetros marcam 28. E no sul do estado, o tempo fica instável, com mínima de 20 e máxima de 27 graus em Rio Grande. Na região sul da capital, tem um campinho para crianças e adolescentes que sonham com um futuro melhor a partir do esporte. A Cooperativa de Esportistas do Brasil trabalha combinando futebol e cidadania há mais de uma década. O zagueirinho Franzino tem fama de bom de bola. Ele pode ser tímido na hora da entrevista. Me fala, qual é a posição que tu joga? Zagueiro. Zagueirão, então? E pequeno assim? Segura os grandões? Mas não foge da responsabilidade de cobrar o pênalti. O campinho fica na Avenida Cavalhada. E o projeto de verão fez com que os guris não perdessem as aulas de futebol durante as férias. Sim, porque tem treinamento firme antes da bola rolar. Passo de bola, cruzamento, lateral. E aí depois é que é a hora do coletivo, Gabriel, é isso? Uhum. Qual é a hora mais esperada para você? É a hora do coletivo. A cooperativa de esportistas do Brasil começou com ex-atletas da dupla Grenal e já chegou a 13 anos de projeto em campos públicos. A nove, estes professores trabalham com alunos da rede municipal. O convênio com a Secretaria de Educação também leva outros esportes, como judô e basquete. No ano passado, foram 780 alunos atendidos em cinco escolas públicas de Porto Alegre. Chegamos a ter dez bairros, todos eles em zona de conflito, em zona de vulnerabilidade. O projeto cresceu e em 2009 nós iniciamos uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e estamos até hoje. Já agora, em 2017, passamos já na nova gestão da Prefeitura, trabalhar exclusivamente dentro de escolas. Esses meninos precisam aprender a sonhar, a sonhar com ser um atleta, a sonhar em ser um executivo, um homem de bem e deixar de sonhar com uma coisa que a gente vê diariamente em entrar para o tráfico, porque ali ele tem, no momento, aquelas facilidades todas. Não é objetivo formar jogadores, mas ter ex-atletas como professores, participar de campeonatos e até de treinos nas escolinhas da dupla Grenal alimenta os sonhos. O Lucas acabou de completar 15 anos, já fez testes no São José e está à espera do retorno do Lajadense. Ele começou aqui neste campinho com 7 anos e sabe o que aprendeu. Me ensinou muitas coisas agora que eu estou mostrando dentro de campo, nos clubes que eu posso jogar. Eu prefiro continuar aqui com meus amigos, mas se puder eu posso ir para os times. O professor Iverton, quando mais jovem, passou pelas categorias de base do Grêmio. Ele não chegou ao profissional, pelo menos não como jogador, porque fez faculdade de educação física e até especialização. Eu me realizo vendo eles participarem aqui do projeto e estando alegres, fazendo uma atividade recreativa e tendo uma perspectiva de, no futuro, ser alguém. Isso já é a realização para mim. E nesse final de semana, começou a funcionar a primeira unidade da rede oficial de academias de futebol do clube francês Paris Saint-Germain, na região sul do país. E ela fica, sabe aonde? Aqui em Porto Alegre. Para falar sobre a Paris Saint-Germain Academy, a gente recebe aqui um dos sócios da franquia na capital gaúcha, o Francisco Matos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lilian. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, essas unidades aí, agora com essa unidade aqui em Porto Alegre, já serão sete aqui no Brasil, né? São sete unidades. E a gente sabe que no mundo aí são 30, né? São poucas. Então, assim, é um grande privilégio o Brasil ter sete dessas 30. Como é que foi a escolha por Porto Alegre? Então, Lilian, é um projeto muito recente do Paris Saint-Germain. Essa expansão da marca começou faz três anos e o clube francês enxergou Porto Alegre e o Brasil como uma grande oportunidade. O Brasil hoje, depois da França, obviamente, já é o principal reduto de fãs do PSG no mundo. Então, por isso, eles definiram uma estratégia. Por um motivo que a gente já sabe qual é. Evidentemente, o Neymar fomentou muito disso. Mas não só pelo Neymar, o PSG sempre teve um histórico de jogadores franceses, desde o Raí, Leonardo, e mais recentemente, evidentemente, com o Neymar, que é o nosso principal ídolo hoje em dia. Então, eles definiram uma estratégia de expansão da marca no Brasil e Porto Alegre foi uma das cidades premiadas para receber uma das unidades. Bom, vamos falar, então, como é que vai ser, né? Vão ser atendidos meninos e meninas, de que faixa etária? Perfeito. A PSG Academy é uma escola de futebol para meninos e meninas de 4 a 19 anos. Ela está localizada no Planet Bowl, na Avenida Cristiano Fisch, logo ao lado da PUC. A gente já está até vendo umas imagens aí. Perfeito. Começamos a operar agora no último sábado, dia 3. Estamos ainda em período de inscrições. Então, até o dia 9, sexta-feira, estamos com inscrições abertas para a próxima seletiva, que ocorre no dia 10, sábado que vem. A seletiva, ela é um teste de nivelamento que nós fazemos com essas crianças e jovens, para fazer a montagem das turmas. Não tem caráter eliminatório, não é uma peneira de futebol, todos podem participar. Nós apenas avaliamos o nível técnico dessas crianças e jovens, para fazer uma formação melhor das turmas, para que todos consigam evoluir e alcançar o máximo da sua capacidade, dentro da metodologia do clube francês. De que forma vai ser feita essa avaliação? Pode nos contar, não? Posso contar. São alguns testes, desde coordenação e capacidade motora, avaliação já do nível de futebol que essa criança tem, nível técnico e nível físico. Então, são alguns testes específicos e uma partida de futebol, evidentemente. O teste dura mais ou menos uma hora, por categoria. Então, no próximo sábado, a partir das 8 da manhã, até as 18 horas, estaremos fazendo os testes. As inscrições podem ser feitas pelo nosso site, que é www.psgacademypoa.com.br. Vocês planejam atender até quantos jovens? Tem uma estimativa, tem um limite? Porque a procura promete ser bastante grande. A procura está sendo enorme. A nossa estimativa inicial era atender 500 jovens, nós já estamos com 700 inscritos. Gente! Em três semanas de divulgação do projeto. É surpreendente. A gente, na unidade do Planet Bowl, a gente estima que consigamos atender com muito boa qualidade até mil jovens. Só para fechar rapidinho, antes da gente dar o site aí também para o pessoal, a gente sabe que o Neymar é o primeiro nome que vem à cabeça que eu falo do Paris Saint-Germain. Qual é a metodologia da academia? O que os alunos podem esperar? Eles realmente podem aprender técnicas que o próprio Neymar, que eles devem sonhar, que o próprio Neymar recebe lá ou não? Como é que funciona? É a mesma metodologia de treino que o Paris Saint-Germain tem na França. Tanto a categoria de base, como alguns dos treinamentos do time profissional. Ele passa muito pelo entendimento do jogo, não só o fazer aquilo, mas o porquê fazer. entender do porquê se movimentar, do porquê se posicionar, muito em linha com o que o profissional do Paris Saint-Germain recebe lá na França. Certo, sucesso para vocês, muito obrigada. E o Panorama volta amanhã às 7 horas, uma ótima noite. Até lá. E o Panorama volta amanhã às 7 horas, uma ótima noite.